Música Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Então, meus amores, eu já vim mostrar pra vocês alguns produtinhos da Munila Então gente, eu vou começar mostrando pra vocês esse aqui Que é o kitzinho de alisamento graduativo liso de chuva Vem o shampoo e vem o condicionador Aqui diz, alisamento graduativo de chuveiro Então, é fios mais lisos em até 10 aplicações Tem 200ml e olha só que lindo a embalagem, gente, é rosinha E nesse kitzinho, além de vir o shampoo e o condicionador Vem essa máscara aqui, linda, que eu amei a embalagem Que é a rosa também Que é alisamento graduativo de chuveiro também Que é a máscara, fios mais lisos em até 10 aplicações Então essa aqui é a mascarazinha que vem junto Os produtinhos que eu vou mostrar pra vocês Agora então, eu vou mostrar pra vocês Esses outros dois produtinhos também maravilhosos Um, e tem o passo dois Vou mostrar assim pra vocês Eu vou abrir aqui pra vocês poderem ver melhor a embalagem Vou abrir aqui pra vocês verem melhor o produto Então esse aqui é Um, proteção, shampoo Esse aqui, gente, é pra cabelos coloridos Que nem o meu Deixa um brilho no seu cabelo Deixa o seu cabelo bem brilhoso Então, esses aqui é pra cabelos coloridos, meus amores Esse aqui é a proteção E esse aqui é a blindagem Então, esses aqui são os de meio litro É, biotônico capilar O mais completo, fortificante Tem o shampoo E tem o condicionador também Eles são biotônicos capilar Munique Milão Então, ele é anti-quebra Esse aqui é o passo um Esse aqui é o passo dois Ou seja, o shampoo E o condicionador Vou aproximar a embalagem pra vocês verem Gente, esses aqui são os produtinhos da Munila Eu não tô conseguindo segurar tudo Então, gente, esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado O videozinho foi curtinho, né? Mas se vocês quiserem Eu faço mais videozinhos Mostrando cada um dos produtinhos pra vocês É isso aí, meus amores E aí, meus amores E aí, meus amores